Bem galera, vamos lá fazer mais uma simulação aqui do nosso Royal Rumble! E vai entrar no ele! Não é isso é mais o cujo nome dele, sei lá como é que fala. Sepp Rumble! É ele aí que vai enfrentar o Roma Reigns pelo Universal, Universal Champions, é isso mesmo. Vou tirar algumas fotos aqui, tá rapaz, é a capa, eu terminei, tá? Vamos lá rapaziada, para essa luta aqui. E você ainda que não deixou seu like, não se inscreveu no canal, não ative o sininho. Faça esse procedimento, tá rapaziada, que me ajuda bastante rapaziada. Vamo lá rapaziada, eu tô muito caralho velho, essa luta vai ser foda, nem vai entrar no ele! Vamo lá! The head of the table! Roma Reigns! Vamo lá rapaziada! Eu mano, maior fã do homo Reigns é eu. Eu. Cara, depois que ele virou réu. O cara tá pica, meu. O cara tá foda, Silvio Vento fez história. Olha, tem que respeitar, você que não reconhece ele, reconheça ele, pelo seu bem. O cara é campeão universal, pá. Não tem como. 500 dias como campeão universal, é ele. Vamos lá, meu Deus, reconheça. Porra! Vamos lá, rapaziada, meu Deus do céu, tem que perder a estabilidade aqui da coisa. Eita, ele vai atacar, ele vai atacar. Ei, eu não gosto disso, eu dei isso. Oh, galera, vai ter um cenazinho aí, a cena chata do jogo. Na CMZ, foda-se. Vamo lá! Tá valendo! Eu jogo que você troca, tá, galera? Porque, mano, aí a galera fala aí, né? Eu sou o maior fã do homo Reigns, sou. Mas, mano, todo mundo disse que ele vai ganhar rumores aí, ó. Meu Deus do céu. Mas, vamo lá, né? Vamo ver o que vai acontecer aqui no jogo, porque tá em legenda, sabe como é que é da busca de vitores em legenda, né? O bagulho é louco. E aí, Vitor, ali, vamos lá. Seu chuta ali, gol! Espírito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá ali fazendo a boa, não, rapaz. Não, assim, não, porque o Fikik tentou ali, passou reto. Pede que... Mas, o que é isso? Tá me imitando, né? Que que tá acontecendo, peraí? Espera aí, homens! Espera aí, homens! Não vai dar espia, não! Espera aí, até cuspi aqui. Vem, vem, vem! Que mentira! E aí, galera, eu vou perder, será? Não, rapaz, não é só assinar que é o arquiteto. Tome esse zigueiro! Vamo! Trouxe ali, faz! Come on! Come on! The face to match! Que não é o que eu falei? Pegando ali. Certo, olha o jogo lá no corner. Certo, olha o avanço, vai. Bom, homens! Certo, olha o avanço. Certo, olha o avanço. Tentou a limiteira. Romain's revertendo o Reversal. Ele vai tentando ali, lá vem o Certo, olha o Certo. Já vai pro suplex. Levantou o Reversal. Deu um juizado ali na cabeça. Espírito, meu Romain! Não! 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 Deu um juizinho não! Reversal! Reversal! Meu amigo! Meu Deus do céu! Não, não, não! Por favor, mãe, faça a screen não! Não! Mentira! Deu um juizinho não! Deu um juizinho! What the fuck! Não, não, não faça isso não! Não! Não, não, não! Aê, repetiu! Boa, Central Orleans! Rebote mais sete horas! Central Orleans, vai ali! Pra finalizar... Aêêê, vai! Espera aí, o Revento é novo, né? Aê, não tem condições, cara! Rebote mais, meu irmão, ok, amor? Central Orleans ainda tá com a mão na barriga, os dois saem... Olha essa arena, essa arena tá foda, mano, porque essa arena tem que deixar o like. Eu sei que é chato, mas tem que deixar aí. Eita, então tá bom ali, vossos, vossos, vossos também, reparei, peraí, meu bem, você tá falando um pequeno fly, o maior jogador da busca 20 de PS2 aqui no YouTube. Vai, 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 tira aí tudo aí, tira aí tudo aí, essa trouxe que é briga. Calma, calma, reparei pra frente. Não! Sai daqui, mano, aí. Faz, não, 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 ai, caralho. Olha o título ali, o World of Champions, what the fuck. Vai, essa trouxe, sai daí. Aí. Já botei. Não! Better to belly. Tô com o finish ainda. Mano, eu já achei o jogo muito foda. O hacker nunca sai, velho, o hacker do finish. Debaixo pra cima. Peraí, rapaz, tá muito... Peraí, sobe aí. Aí, do the top. Go! Do the front splash. Do the top. Elmoldrop. É pra fechar. Ninho. Oh, low blow, meu mãe. Não passa isso, não. Não. Deu carro pra não. Será? Um, que é que é o tio. É da que é que é o tio. É pra ser campeão. Ele reverte tudo. Esse cara tá impossível. Porta merda. Oh, my God. O treble chip. O meu treble chip. O chefe da tribo. Não é assim não, meu amigo. Ai! Go! Samoan, drop. My God. The treble chip. Oh, my. O cara reverte tudo, parceiro. O cara tá impossível. Tô pergando até a voz. Arranhando isso aqui. Reverse ou gol lá. Peraí, rapaz. Vai, vai. Recupera. Recupera. Não, você entrou. Meu Deus. Mano, eu tô gostando muito porque eu nunca perco o finish. Antes não era assim antes. Antes eu era os pets que era... Perdi o finish. Perdi tudo, né? Os pets eram foda antes. Vamos, Rennes. Ele pra dentro do ring, rapaz. Que é isso aí, Rennes? Come on, hein? Vem pra cima, rapaz. Centro! É sua saída! Vai ficar até hoje no mês. Vai, botou lá pro ring. Centro Warrings. Pode fechar esse combate. Reverse. Bateu, voltou. Os dois erraram. Pode ser ali. Da vez Centro Warrings. Vou sair. Me drag my Roman Reigns. Que isso? Oh, spear my Roman Reigns. Não vai, vai. Já inverti. Já levantei. Eu sou foda. Oh, não. Um. Dois. Beleza. Pisa ele. Galera, é isso, Centro Warrings. Eu sou o maior fã dele. Tô no jogo aqui. Tô foda. Como assim, cara? Mas, galera, os rumores aí indicam que ele vai ser o campeão, né? Mas eu acho que é... Porque na história faz mais sentido o Roman Reigns perder nesse... O Centro Warrings. Faz mais sentido, tá? Samoan Drop. O que é isso? Mandando Samoan Dropzão aí, pai. Que isso, rapaz. Porque eu acho que o Centro Warrings vai ganhar, tá, galera? Que isso? Porque eu acho que faz mais sentido na história ele enfrentar o Roman Reigns pelo... Ou... Enfrentar o Brock Lesnar pelo WWE Championship, tá? Faz mais sentido. Por isso que eu acho que o Centro Warrings vai ganhar. Por mais que eu seja fã do Roman Reigns, dos maiores fãs do Roman Reigns. Por mais que eu seja um dos maiores fãs do Roman Reigns. Hell voltou muito foda. Tá fazendo história. Sempre gostei do personagem dele, Hell. Por mais de tudo isso, cara. Faz mais sentido ele enfrentar o Brock Lesnar pelo WWE Championship. Mas vamos ver aí, cara. Tá tudo bagunçado, né? Eu posso estar errado. Você só sabe lá, no PPV. O cara reverte tudo. Oh! Snapson Plex. O que é isso? Levantando. Não, não. Não manda espina. Não manda espina. O seu já era! O cara tá mandando pedigree, galera. What the fuck? Não, não é assim, não. Reverte isso aí, seu atroz. Quem manda pedigree é tu. O cara reverte tudo, galera. Puxa. O um-mãe, isso aqui é um um-mãe mesmo, viu? Top guy. Pera aí, eu não tava muito ligeiro isso aqui. Não, deixa o de cabeça pra baixo aí, o melhor. Mas, olha, a ideia reverte. Nossa, o cara reverte de cabeça pra baixo. Olha, os caras aqui. Dereite! É pra fazer... Ah, mano, não... Ele comeu beco toda hora. Meu Deus, olha isso. Eu não tô acreditando, não tô conseguindo fazer nada. Sai fora! Ele quer dar espina, galera. Sai fora. Bateu, minteu pra mim. Toma esse Samoy Drop! E agora pra finalizar. O campeão é pra ser campeão universal! Tá! Eu não comemoro muito, né, galera? Com o quê, porra? Mas é o Seth Rollins, né, cara? Eu não vou perder pra um cara... Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas vamos ver aí, galera. Tá todo bagunçado. Eu não sei o que tá acontecendo nessa WWE. Porque eu não... Mas é isso aí. Eu acho que é isso que vai acontecer. No I-Rombo. E faz mais sentido. Ele enfrentar o Brocação do WWE Champion. É isso aí, galera! Seth Rollins! And then you! Universal Champion! Seth Rollins! New Champion! Oh, my God! Eu acho que é isso que vai acontecer, galera. Será? Muita gente aí vai... É isso aí, rapaziada! Deixa o seu sujeitor aqui no comentário. Não se esqueça. Eu peço pela segunda vez. Pela terceira, pela quarta, pela quinta. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, tá, rapaziada? Que é muito importante pro canal. Deixa o seu comentário. Deixa o seu exame de vídeo. É isso aí. Muito obrigado. Valeu! Eu vou... Eu vou...